Bom gente, bom dia, bom dia, bom dia! Está no ar mais um Carro Seu Animado, que beleza! Quarta-feira, 19 de janeiro. Olha como o tempo está passando, que nem um jato, gente. Que nem uma Ferrari, que nem o Yudi, que nem o vento. Está muito rápido. E você, olha, já foi, já passou e você está parado. Você quer parar no tempo? Não, não pode acontecer isso, não pode. Já pensou seus amiguinhos lá na frente, você vai, seus amiguinhos passou para a oitava, você fica lá na sexta ainda, assim, ó. Triste. Não, pelo amor de Deus. Vamos aí, bola para frente, acorda. Está meio zonzo ainda, vai lá. Coloca água no rosto, pega o pão, já coloca aqui, aí o chocolate aqui e pronto. Bola para frente, depois pega o telefone, liga para mim, porque o número é muito fácil, é assim, ó. 0-0-2-8-9-2-2, como o som do japonês, que vai dar a Playstation 3. Boa! Olha só o computador, que beleza, gente. Muito bonito para você aí de casa, ok? Vamos ver quem está na linha. Alô! Alô? Quem fala? Natália. Natália. Tudo bem com você, Natália? Tudo. De onde você fala, Natália? Bahia, Santo Estrego. Bahia? É. Bahia, ok. Carnaval, estou aí na Bahia, curtindo bastante. Vou encontrar com a Natália, não é não, Natália? É. Isso mesmo. Você está feliz de estar participando do programa, Natália? Estou. Está? Está ótimo. Natália, o que você gosta de fazer nas suas férias? Tomar banho na piscina. Tomar banho na piscina? Tem. Tem piscina na sua casa? Tem. Tem? Meu Deus, é aí mesmo que eu vou ficar. Meu Deus do céu. Natália, você é boa de decorar as cores, decorar os números, decorar as coisas? Estou. É? Tem alguém aí para te ajudar? Tenho a minha avó. A sua avó? Qual o nome da sua avó? Agripina. Como? Agripina. Agripina? Isso. Nossa, que diferente o nome dela, meu. Manda um abração para ela, tá? Agripina. Gostei do nome da sua avó. Vai lá. Decorando. Olá. É agora. Vai lá, Natália. Número 1. Qual cor? Vermelho. Vermelho. Começou bem? Eu lembro que vermelho é esse daqui mesmo. Vai lá. Número 2. Branco. Branco. É, branco também eu lembro. Número 3. Azul. Azul. É, azul também eu lembro. Ó, tá no caminho certo, hein, Natália? Laranja. Laranja. Se você acertar o laranja, você já vai para a roleta, ok? Ok. Verde. Verde. Cadê o verde? Verde está aqui. Seis. Amarelo. Sete. Rosa. Ai, vamos corrigir agora. Boa sorte. É um, é dois, é três e... Número 1. Dois. Três. Quatro. Já vai para a roleta. Cinco errou. Seis errou. Sete errou. Você só trocou, meu. Vamos acertar aqui, assim, ó. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Só tinha trocado. Mas beleza, Natália. Vamos para a roleta, minha linda. Bom, você quer ganhar o quê, Natália? Em computador. Em computador. Computador. Vou marcar aqui para você. Está marcado. Boa sorte. É um, é dois, é três. E... Já. Parar no computador. Isso, Natália. Yes, yes, yes. Muito bom. Olha só. Que beleza. Parabéns, Natália. Você merece, tá? Um beijo, beijo. Valeu. Tchau, tchau. Bom, e agora, gente, está chegando o clube das Winx. Não saia daí. Rapidinho. Sei que somos mais irmãs. Pronto, computador. Tchau. É isso aí, gente. Voltei. O programa está bem legal. Se você não assistiu o começo, você perdeu. Porque já passou. Bom, nós temos aqui, ó. Hot Wheels. Mega, moleque. Hot Wheels é muito mais. Olha só que beleza, gente. É um, é dois, é três. E... Já. Não funcionou. Volta. É um, é dois, é três. E já. Aê! Funcionou a cabeça aqui, ó. Pronto. Estourei já tudo. Bom, nós temos... Número um é verde. Número dois, laranja. Número três, azul. Número quatro, vermelho. E aí? Você já sabe? Se sabe, pega o telefone e liga. O número é assim, ó. Quatro, zero, zero, dois, oito, nove, dois, dois. Novo som do japonês que vai dar Playstation 3. Uou! Alô! Alô! Quem fala? Matheus. Matheus. Tudo bem com você, Matheus? Tudo. De onde você fala? É, Itaquera. Itaquera, ô! É legal, Itaquera. Ô, Matheus. Hã? Me diga, o que você gosta de fazer nas suas férias? Ipinapipa. Ipinapipa. Nossa, é style, né, meu? É legal, meu. Legal. Eu tenho vários amigos assim, que eles já têm uma certa idade, mas continuam empinando pipa, meu. É muito bom, muito legal mesmo. Matheus, agora chegou o grande momento. Qual bexiga você acha que vai, puff, estourar por último? Número um, verde. Número dois, laranja. Número três, azul. Número quatro, vermelho. Número três. Número três? É. Beleza, então. Continue na linha. Vamos ver quem vai competir com você. Alô? Alô? Quem fala? Alessandra. Alessandra. Você fala de onde, Alessandra? Amarese. Piauí. Piauí? Poderia ser Piauí, né? Piauí, meu Deus do céu. Ô, tudo bem com você, Alessandra? Tudo. A vida vai bem. Vai. Nenhum problema, nenhuma conta pra pagar? Não? Graças a Deus. Alessandra, o que você gosta de fazer nas suas férias? Ouvir música. Ouvir música. Que estilo de música você gosta? Que estilo de música, Alessandra? Qualquer uma. Qualquer uma? Ah, tá bom então. Beleza. Bom, Alessandra, qual bexiga você acha que vai estourar por último? Número um? Número dois. Número dois? Beleza, então. Boa sorte. Essa prova é um estouro. Ai, meu Deus. Não estoura nada até agora. Foi. Agora, agora vai, vai, estoura. Número dois, Alessandra. Parabéns, Alessandra. Matheus, não foi dessa vez. Aquele abraço. Valeu, tchau, tchau. Alessandra, você quer ganhar o quê? Computador. Computador. Tá marcado aqui, ó. É um, é dois, é três e já. E o quê? Detetive. Maravilha. Parabéns. Olha só, detetive. Parabéns, Alessandra. Fique com Deus. Beijo. Me liga. Tchau, tchau, tchau. E acabou também o carro se animado. Mas não tem problema, porque tem bondi e companhia pela frente. Então, tam, 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 tam. É isso aí. Bom dia, companhia, está na área, meu Deus do céu, já completei minha missão Carroção animado, já foi, o negócio foi muito bom Bom dia, companhia, vai ser melhor ainda Mas eu preciso da ajuda de quem? Do Squat? Não, do Squat não O Squat está aqui só com a beleza dele, que ele é bonito Preciso da sua ajuda, você precisa pegar o telefone, ligar pra mim E curtir bastante com o Subidu Roda Chega mais, chega mais Nós temos aqui a prova da canaleta Brincadeira muito fácil e rápida, gente Porque a bolinha desce, pronto, ali Parou no vermelho, então parou no azul e acabou É isso mesmo, olha só que beleza Eu aprendi Nós temos o Playstation 3, mostra lá o Playstation 3 Eu gosto dessas vozes que aparecem nos filmes Playstation 3 Não sei, imita Bom, vamos ver quem está na linha Alô? Alô? Quem fala? Débora Débora, tudo bem com você, Débora? Tudo De onde você fala, Débora? Chapecó, Santa Catarina Santa Catarina Muita gente ligando de Santa Catarina Um grande beijo, muito obrigado pelo carinho, gente Santa Catarina, Goiânia, Goiás Brigadão Rio de Janeiro Aquele beijo, aquele abraço, tá bom? Débora, qual cor você escolhe? Azul ou vermelho? Azul Azul Tem torcida aí na sua casa? Tem Tem, como é que está as suas férias? Tá boa Tá boa? O que você mais gosta de fazer nas suas férias? Ir na fazenda Ir na fazenda? Na fazenda? Deixa eu ver se tem fazenda aqui Tem fazenda Você gosta de andar a cavalo? Nunca andei Nunca andou? Nossa, tem que andar, meu Muito legal Só que não pode andar muito tempo Senão fica com dor na bunda aqui Fica com dor em todo lugar aqui Assim, ó Bom Boa sorte, Débora Você vai ficar com a Azul Continue na linha Porque agora eu vou ver Quem vai competir com você, tá bom? Tá bom Alô? Alô? Quem fala? Luana Luana Tudo bem com você, Luana? Tudo De onde você fala, minha linda? Curitiba Curitiba, Paraná Curitiba Ô, Luana Você acha que você vai ganhar? Mil reais Ah, você quer ganhar mil reais? Uhum Ah, meu Deus do céu Você vai fazer o que com mil reais, Luana? É É Comprar roupa Comprar roupa? Roupa muito bonita Tá bom, então E, Luana Suas férias tá bem legal? Tá Tá? Uhum O que você mais gosta de fazer nas férias? Ir pra praia Ir pra praia? É Você sabe nadar? Não sei Sabe? Você já foi na praia nas suas férias? Já Já? Você foi pra qual praia? Você lembra o nome? Qual? Comprar Ah, entendi Mais ou menos Entendi mais ou menos Mas tudo bem Ô, Luana Você vai ficar com a cor vermelha Boa sorte, tá linda? Tá Então, é um É dois É três E já Comece Vermelho Azul Azul Dois azuis E um vermelho Boa sorte Quem tá ganhando é a Débora, gente É um É dois É três E já Ó Vermelho 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 Luana Parabéns Luana Muito bom Débora Ó Na última tacada Perdeu Mas não tem problema Liga de novo Tá linda Beijo Tchau Tchau Luana Parabéns Você quer ganhar o que, Luana? É mil reais, não era? É É mil reais Agora que eu lembrei Tá marcado É um É dois É três E já Ai meu Deus do céu Será que vai vir mil reais? Será que vai vir outro prêmio? O celular Vou ligar pra todas as suas amiguinhas Avisar que você participou do programa Tá bom, minha linda? Um beijo Ah, fica com Deus Tchau, tchau Bom, hoje Oito e meia da noite Você não pode perder Se ela dança Eu danço Roda Hoje Enquanto eles pensam Que já viram de tudo Aqui Talento não é brincadeira Eu represento a maior bíblia do próprio E você pode isso não O importante É não perder a confiança Eu tenho certeza que eu vou chegar lá Nem o rebolado Se eu entender a letra O meu corpo trabalha na mesa Eita Eita Se ela dança Eu danço Hoje Oito e meia da noite No SBT É isso aí, gente Tá bem legal Você não pode perder E não pode perder também Bem É isso Pra me agradar Eu vou lhe falar Olha só que beleza Olha só que beleza, gente Agora o pneu tá cheinho Acabei de encher Ó Que beleza Maravilha Bom Você quer essa bike Você quer essa bike? Dá um rolezinho aí no seu bairro Todo mundo fica Nossa, olha a bike do menino Meu, ele ganhou lá no programa Você quer ficar desse jeito? Quer virar estrela no seu bairro? Então o senhor já sabe Já sabem 40028922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Que brincadeira que é? Olha que bonito, gente Eu tenho orgulho de mostrar esse painel Porque tem duas embarcações Embarcações grandes Ó Tem o porta-aviões E o destroyer E um tiro na água só Gostei Gostei de ver Uma salva de palmas pra molecadinha Segura a bicicleta E o nosso painel também tá muito bonito A praia daqui a pouco tá completinha Vamos ver quem está na linha Alô 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 Quem fala? É a Laís Laís Tudo bem com você, Laís? Tudo De onde você fala? De Vais do Rio Grande do Sul Interior de São Paulo Interior de São Paulo Ok Ô, Laís Você sabe brincar da batalha naval? Sei Sabe? Tem alguém aí pra te ajudar? A minha mãe A sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Lívia Lívia Um grande beijo, Lívia Vamos ajudar a Laís Laís Uhum O que você gosta de fazer nas suas férias? Eu gosto de nadar Piscina Nadar na piscina? É Você gosta de nadar na praia também? Uhum Só que é mais perigoso, né? É É Você já fez natação, Laís? Ah, já, mas eu sei nadar Sabe? Uhum Ah, beleza Tá ótimo Bom, Laís Boa sorte Cinco chances para afundar uma embarcação Uma letra e um número Vai lá Eu quero 10H 10H Ok Tiro na água Vai lá, Laís 7F Ah, já tem, né? Já tem Então 6F 6F? É Vai lá, 3 chances, Laís 5D Agora, 3F Presta atenção Lembrando que você precisa completar a embarcação Se a embarcação ficar pela metade, você perde, você só tem mais 2 chances, entendeu? Tá Tá Então vamos lá 6B 6B? Uhum B de bola? D de dado Ah, D de dado 6B Laís Você só tem uma chance Vou repetir Você precisa completar a embarcação Se ficar pela metade, você perde, entendeu? Entendi Ou você completa esta embarcação ou você encontra um submarino Vou completar Vai lá, Laís Uma letra e um número Oi, Udi Oi É, seu... Ah, nada, não Eu acho que eu quero 4D 4D? É Tem certeza? Não vai ter volta Ah, eu quero então 8B 8B? Uhum Vamos tentar, isso mesmo É B de bola, né? É, B de bola B de bola, ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, ficou pela metade Do mesmo jeito, não ia dar Se você escolhesse, vai, D4 Você só tinha uma chance Não ia dar também, tá bom? Linda Mas mesmo assim Aquele beijo Quer mandar um beijo pra alguém, Laís? Pra minha amiga Sara E pra minha amiga Elisa Ok, já tá mandado Então um beijo pra você Pra toda a sua família Fica com Deus Liga de novo Tchau, tchau Bom, prepare-se Porque agora está chegando X-Men Evolution Roda! É isso aí, gente Voltei Minha priminha gostava Quando eu fazia assim Ah, fala, fala, fala Pode falar Pode falar Bom, detetive Olha só que beleza Esse é o jogo, hein Esse é o jogo Sabe quando fala assim Você é o cara Então, esse é o jogo Muito da hora Você vai gostar Pode ter certeza Confia na minha palavra Bom, é muito fácil É 4002-8922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Boa sorte Prova misturando Ó, uma dica Tem um grupo de pagode Tem um grupo de Pop rock, assim, sabe? Um rockzinho mais light Mas tá fácil Muito fácil Vamos ver quem está na linha Alô! Alô! Quem fala? O Pedro Pedro, tudo bem com você, Pedro? Aham Você fala de onde, Pedro? Alvorada, Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, ok Ô, Pedro, o que você gosta De fazer nas suas férias? Ir na praia Ir na praia Tá marcado Você gosta de música, Pedro? Mais ou menos Mais ou menos? Como assim? É a primeira pessoa Que eu vejo Que gosta mais ou menos De música Mas qual o estilo Que você mais gosta? Sertanejo Sertanejo? É, hoje Não tem nenhum sertanejo Nenhuma dupla Nenhum cantor Mas nós temos Um grupo de pagode E um grupo de pop rock Tá bom? Uhum Presta atenção Misturando Misturando E aí, Pedro? E aí, Pedro? Não sei Não sabe Não sabe? Uhum Mas você precisa saber Pra poder ir pra roleta Quer ouvir mais uma vez? Pode ser Pode ser ou não? Pode ser Pode ser? Uhum Você quer ir pra roleta? Pode ser também Como assim? Pode ser Você não quer ganhar prêmio? Quero E aí, Pedro? Não sei Não sabe? Uhum Tá bom Beleza Vamos corrigir, então Aqui, ó Número 1 Você disse Nada Jota Quest Vai ser sempre assim Fácil demais Segundo jeito, moleque Me faz feliz Me leva com você Fácil, Pedro Fazer o quê? Não foi dessa vez Um grande abraço Valeu e tchau, tchau Pedro tava Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem, então Beleza E você aí de casa Não pode perder Hoje no cinema em casa O Pequeno Vampiro O Pequeno Vampiro E agora Tom e Jerry Roda E aí, tá feliz? Tô Você quer ganhar? Bom, voltei O programa tá bem legal Você tá gostando? Tá mesmo? Então vamos participar Vamos ligar Vamos jogar o jogo da velha Isso mesmo Bolinha X X bolinha O negócio é rápido Assim, ó Sem parar Tico, 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 tico 24 PSP Gostou do PSP? Sério? Pode ser seu Olha só que beleza, gente PSP Dá pra você Deixa eu olhar aqui Ah, que menino Bonito Vamos ver quem está na linha Alô? Hã? Quem fala? Daniele Daniele Tudo bem com você, Daniele? Tudo bem Você fala de onde? De São Paulo Quantos anos você tem? Oito Oito anos Já tá grandinha Então você já sabe brincar da batalha naval Não, jogo da velha, né? Hã? 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 Tem alguém aí pra te ajudar? Caso você esqueça A minha mãe A sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Dulce Dulce? Hã? Dulce Beijão, Dulce Vamos ajudar a Dani Tudo bem Dani, a sua série está bem legal? Tá Tá? E aí, você já foi viajar? Bom, já fui viajar de avião E pra praia também Você viajou de avião? É, eu vou pra praia outra vez Ah é? Você não ficou com medo de viajar de avião, não? Não 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 dá nem aquele friozinho na barriga quando o negócio vai subir Uuuuh É, um pouco, né? Um pouco? Mas foi tranquilo, você foi pra onde? Bom, eu fui pra um casamento da minha... Bom, da Raquel, é a minha amiga Ah, é sua amiga? Hã? Ela já é adulta Ah, ela já é adulta, mas você é amiga dela, né? Hã? Ah, é porque você é muito inteligente, aí você já tem amigas adultas, isso mesmo Ô, Dani, o que você mais gosta de fazer nas suas férias? Bom, olha, eu gosto de ir pra praia Ir pra praia? É? Então tá bom, eu vou marcar aqui pra você, ó Ir pra praia Ok, Dani E você escolhe qual? X ou bolinha? X X Você já preparou algumas táticas aí? Algumas coisinhas pra você? A minha mãe vai me ajudar a fazer as práticas Ah, entendi A sua mãe quer a cabeça, né? Tem Então tá bom Bom Eu já vou adiantar, o que você quer ganhar? Bom, eu vou querer patins O patins? Eu já vou marcar aqui, tá bom? Pra ir já adiantando Você já sabe andar de patins? Não, não, mas aqui eu vou aprender Ah, mas é rapidinho E logo logo eu vou aprender também a nadar A nadar? É Ah, mas é só entrar na natação, né? É, nossa, eu vou entrar É rapidinho, meu avô que me ensinou a nadar Foi rapidinho também Bom, Dani, eu vou conhecer quem vai competir com você, tá bom? Tudo bem É rapidinho Alô? Alô? Quem fala? Lucas Lucas? Tudo bem com você, Lucas? Tudo De onde você fala, Lucas? São Paulo São Paulo Quanto anos você tem? Nove Nove anos A série está bem legal? Uhum Tá? Tá Beleza O que você mais gosta de fazer nas suas séries? Ir ao futebol Jogar futebol Bom, futebol já está completo Além do futebol, o que você mais gosta? Praia Ir pra praia Ir pra praia? A praia já vai ficar completinho Aqui, ó, gente, presta atenção Falta um votinho pra praia ficar completa Bom, Lucas, você vai ficar com bolinha, tá? Tá Boa sorte Vamos começar pela Daniele Daniele, qual cor você escolhe? Verde Verde Lucas, qual cor você escolhe? Aranha Daniele, qual cor você escolhe? Azul Lucas, qual cor você escolhe? Amarelo Daniele, qual cor você escolhe? Marrom Lucas, qual cor você escolhe? Trava Daniele 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 Deu velha Vai lá, Lucas Rosa 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 Daniele Velha Muito bom Daniele já tá marcado É um, é, dois, é, três e... Já Daniele 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 Pique-chureca Muito bom, Dani Parabéns, olha só Pique-chureca Vai aprender a nadar Vai aprender a nadar de patins Tudo aí nas férias, tá bom? Boa sorte Um grande beijo, valeu Tchau, tchau Tchau Muito lindinha Bom, agora é a vez do Lucas Lucas, você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Cadê mil reais? Tá marcado É um, é, dois e três e já Patins Patins Parabéns, Lucas Ó Um grande abraço, tá bom, meu amigão? Com Deus Olha só o patins Tem que usar o capacete Não esqueça Não pode quebrar a cabeça, tá bom? Um abração Tchau, tchau Bom, e agora está chegando Batman Os bravos e os bestemidos Segura Temidos Voltei O negócio agora é futebol Brasileiro gosta muito de futebol, né não? Neymar tá aí Marcando vários gols Muitos jogadores brasileiros Fazendo bonito E aqui nós temos Chega mais, chega mais, chega mais Ou, 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 ou Deixa eu só arrumar o gol aqui Nós temos Atlético Paranaense Criciúma E Santos Santos, Santos Baixada Santista Um grande abraço Daqui a pouco eu estou aí em casa Bom, nós temos o Patins também ali Mostra o Patins Patins, que beleza Além do Patins nós temos outros prêmios Boa sorte a todos É 4-0 Solta o som, vai lá 4-0-0-2-8-9-2-2 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Foi Alô? Quem fala? É o Yuti que tá falando Quem tá falando? Mirrael Quem? Mirrael Mirrael? Mirrael, tá certo? Tá Tá? A sua mãe e seu pai tiraram esse nome de onde, Mirrael? Ainda não sei Não sabe Ah, tá bom então Você gosta de futebol? Gosto Qual time você torce? Palmeiras Nossa, Palmeiras, Mirrael Você não quer torcer pro Corinthians, não? Não Ah, mas o Palmeiras é ruim, Mirrael Você não quer virar corintiano? Não Ah, tá bom então Bom, nós temos aqui Santos, Criciúma e Atlético Paranaense Qual desses três você escolhe? Criciúma Criciúma, ok E o que você mais gosta de fazer nas suas férias? Ir pra praia Ir para a praia Yes, tá completinho Maravilha Ir para a praia Ficou completo Vamos ver Continuem na linha Porque agora eu vou ver quem vai competir com você, tá bom, Mirrael? Tá Rapidinho Alô? Alô? Ok, fala Brian Brian, tudo bem com você, Brian? Tudo Jorge, você fala, Brian? Olá, Porto Leia Porto Alegre? É Um grande abraço pra todos de Porto Alegre Ô, Brian, o que você gosta de fazer nas suas férias? Jogar bola Jogar bola? Além de jogar bola, o que você mais gosta também? Ir pra praia Do quê? Ir pra praia Ir para a praia? Além de ir pra praia, você gosta do quê? Campo Tem um monte de coisas Brincar com os amigos Brincar com os amigos? É Você gosta de brincar com os amigos fazendo o quê? Empinando pipa? Pipa Pipa? É É? Tá bom, então, pipa Beleza Você gosta de futebol? Você é corintiano, não é? Aham Aê, Beleza Ô, Brian Qual time você escolhe aqui da nossa brincadeira? Tem qual? Bom, nós temos o Santos e nós temos o Atlético Paranaense Ah Cristiano Qual? Não, Cristiúma não pode escolher Porque o seu amigo já escolheu Você pode escolher o Santos ou Atlético Paranaense Ah, Atlético Paranaense? É Ok, beleza Vamos começar, então, pelo Mihail Mihail, qual número você escolhe de 1 a 12? 5 5? Cristiúma Boa Vai lá, Brian Ah, 10 10 Atlético Vai lá, Mihail 7 Santos Vai lá, Brian Ah, 1 Cristiúma Vai lá, Mihail 6 Atlético Vai lá, Brian Ah, 1 Atlético Vai lá, Mihail 2 Santos Vai lá, Brian 3 Vai lá, Mihail 4 E suma Cristiúma ganhou Muito bom, Mihail Parabéns Bom, vamos mostrar aqui, ó Número 8 Te amo, Santos 12, Santos 9, Santos Bom, Brian, não foi dessa vez Aquele abraço, valeu e tchau, tchau Mihail, você quer ganhar o quê? Playstation 3 Playstation 3 Playstation 3 Tá marcado, é 1, 2, 3 E já Mil reais Parabéns, Mihail Um grande abraço Com Deus Ok Valeu e tchau, tchau Olha só mil reais Que legal E agora está chegando o Máscara Roda Deixa eu ler Amor, seja onde for Nunca te esquecerei Onde nasceu Onde aconteceu E ficou guardado na memória Muito bom, gente Olha só a Gata Marie Você ouviu, Gata Marie? Música de amor Você está toda apaixonada Aí, ó De um lado Pro outro Pro outro Pro lado Que beleza Bom, nós temos o ratinho Número 1 Que é o Tadeu E o número 2 Que é o Sem Nome Quem será que vai chegar primeiro Aqui, ó Quem será que vai empurrar a bolinha Até aqui Não sei de nada Boa sorte Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tling Oi Olá Qual o seu nome? Gustavo Gustavo, tudo bem com você? Gustavo Tudo bem com você, Gustavo? Tudo Você está onde, Gustavo? Está na cozinha? Está na sala? Está no seu quarto? Onde você está? Estou na minha sala Está na sua sala? Que bonitinho Quantos anos você tem? Cinco Cinco anos? Tem torcida aí para te ajudar? Tem Opa, quem gritou aí, Gustavo? Minha irmã Sua irmã? Eu sou para você Mandou um beijo para mim? É? Uhum Fala que eu mandei o outro para ela Qual o nome dela, Gustavo? Ana 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 Um beijão no seu coração Vamos ajudar o Gustavo, tá bom? Bom, vamos começar Qual ratinho você escolhe, Gustavo? Número 1 ou número 2? Número 2 Número 2? Beleza então, meu amigão Fica aí Que daqui a pouco eu vou conhecer Quem vai competir com você, tá? Tá bonitão na TV, meu Oi Oi Qual o seu nome, linda? Giovana Giovana Tudo bem com você, Giovana? Tudo O que é isso aí atrás de você? É a sua cozinha? É Ah, você sabe cozinhar? Uhum Você depois vai cozinhar para mim, tá bom? Você vai fazer uma comida Vai fazer uma comida bem gostosa para mim? Sim Vai Hum, então tá bom O que você mais gosta de comer? Arroz, feijão e carninha Carninha, você gosta de batata frita também? Sim Hum, que gostoso Giovana, você vai ficar com o ratinho número 1, tá bom? Tá Então boa sorte É 1, é 2, é 3 E já começa a ratinho no tubo Quem será que vai ganhar? Será que é o Gustavo de São Paulo que ficou com o ratinho número 2? Ou a Giovana Também de São Paulo que ficou com o ratinho número 1? Corre ratinho, corre ratinho Corre Vai ratinho Café no burro E, e, e Boa, Giovana Parabéns, vida Bom, Gustavo Tá bravo não, tá bom? Mas liga de novo, tá? Aquele abraço Valeu, meu querido Tchau, tchau Giovana, você ganhou, Giovana? Boa Tá feliz, Giovana? Tô Aê Você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Tá aqui, ó Marcadinho Mil reais pra você É 1, é 2, é 3 E já! Para, 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 para Pique-tureca, Giovana Faz o seguinte, Giovana Liga de novo Aí você vai participar e vai ganhar mil reais Tá bom, linda? Beijo Nossa, é muito lindona Fica com Deus Tchau, tchau Bom, você aí de casa não pode perder Hoje no cinema em casa O Pequeno Vampiro É isso aí, gente Esse filme é demais Eu já assisti Vou assistir de novo A vida e as aventuras de Juninho Perlim Roda Cadê? Vai funcionar? Pou Não funcionou esse Esse é que vai Tu A vida não é feita de ilusão Que dois amores E só o coração A vida é bandida Não entrega de graça Não chega mais, menina Qual é a graça? Eu sou novo Você também Nós dois juntos Podemos ir mais além Ó o Peixe Peixoto Agora, ó Se liga Quero dominar você Eu sei Que você Não sabe Eu te quero sim Você sabe Eu te quero sim Ah, muito bom, gente Peixe Peixoto Sentido Ó Ele já balançou aqui as asinhas dele Que bonitinho Asinha não Asinha Quem tem asa Quem tem asa é passarinho É as patinhas, né? Não, nadadeira É nadadeira, gente Eu esqueci, meu Ah, todo mundo erra Só que eu errei duas vezes, né? Oiteio Bom Oi Oi Peixe Tem pata, tem asa Ou tem nadadeira? Nadadeira É, tô mal mesmo Meu Deus do céu Qual o seu nome? Alicia Alicia Tudo bem com você, Alicia? Tudo Alicia, você gosta de peixinho? Gosto Gosta? Do peixe Peixoto Você gosta? Gosto Gosta? Qual lado você escolhe? Esquerdo ou direito? Esquerdo Esquerdo Se você ganhar Você quer receber o que da roleta? Mil reais Mil reais O que você vai fazer com mil reais, Alicia? Vou comprar um presente pra mim Ah, é? Que legal Tá bom então, Alicia Depois compra o presente pra mim também, tá? Tá Tá bom? Isso é muito legal Continue aí porque eu vou ver quem vai competir com você, tá? Rapidinho Oi 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 Qual o seu nome? Tainá Tainá Tudo bem com você, Tainá? Tudo Você fala de onde, Tainá? Do Grande do Sul Sou gaúcha Gaúcha? Muito bom Eeei Maravilha Ô, Tainá Tem torcida aí na sua casa? Tem Quem tá aí junto com você, Tainá? Minha mãe A sua mãe? Qual o nome da sua mãe? Dreyce Como? Dreyce Dreyce? É Ah, manda um beijão pra gaúcha aí também, tá? Tá Então tá bom Tainá Você vai ficar com o lado direito, tá? Tá Boa sorte Gostei muito de você também Então é um, é dois, é três E já Começa a prova do peixe peixoto Quem será que vai ganhar? Será que é a Tainá Do Rio Grande do Sul Que ficou pro lado direito Ou a Alícia São Paulo Que ficou pro lado esquerdo Ela quer ganhar mil reais, Alícia Ai, Tainá Ai, Tainá Rio Grande do Sul Ficou pro lado direito Alícia Lado esquerdo Quem será que vai ganhar? Será que é Alícia ou Tainá? Tainá, Alícia Alícia, Tainá A Tainá ganhou Parabéns, Tainá Muito bom Alícia não foi dessa vez Mas não fica triste não, tá bom, minha linda? Fica com Deus, tá? Beijo Bom, Tainá Você quer ganhar o quê? Mil reais Mil reais Todo mundo liga pra cá Só quer mil reais Mil reais Boa sorte É um, é dois, é três E já Barbe Já usa, Tê Uma Barbie Parabéns Tainá Olha só A Barbie Que chique Ela tem notebook Ela tem celular Ela tem ursinho Ela tem cabelo Ela tem tudo, tá bom? Tainá Um grande beijo Fique com Deus, tá? Tchau, tchau Oi, pode falar Sábado é o seu aniversário É o seu aniversário? É É? Parabéns, adiantado Muitos anos de vida Parabéns pra você Parabéns, tá bom, linda? Fica com Deus Se tiver um bolinho aí É só me chamar Já me deu presente É, aqui ó Presentar a sua Barbie, tá bom? Tá Um beijo Um beijo Um beijo aí pra sua mãe também, tá? Tchau Tchau, tchau Bom, gente E agora está chegando Esse cara que tem estilo Tem gigado aqui, ó O maluco No pedaço Bom, acabou Mas não tem problema Porque amanhã Eu não volto Eu não volto Mas amanhã Maisinha está presente aqui No Carro Se Animado Bom dia em companhia Ok, gente? Então aquele beijo Valeu Um abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.